Nova atualização no Car Park Multiplayer. Novos carros, novos trabalhos e um novo convidado. Salve, NASA! Fala aí, GQ, beleza, mano? Galera, convoquei o NASA aí porque o cara entende do jogo e nós vamos conferir essa atualização juntos, tá? Então, ó, já vai se inscrevendo no canal do NASA, vai estar aqui na descrição e comenta lá que veio pelo GQ, hein? E antes de mais nada, já vai deixando o like. Começando aqui pelos carros, temos aqui, ó, de novo. É o Mercedão, né, ô NASA? É, essa daqui é uma Mercedes, cara. Conversível, velho. Pelo que eu me lembre, o carro mais rápido que eu consegui montar sem glitch, sem nada, foi um antes, ó. Que é essa Ferrarizinha aqui que custa apenas 45 mil. E, mano, eu montei um setup que o carro corria demais, fi. Será que essa Mercedes aqui, se ela for um pouquinho mais leve, ela consegue, sei lá, de repente se tornar o carro mais rápido, NASA? Cara, eu acho que sim, cara. Eu testei, ela tem uma potência aqui, nossa. Tem uma potência. Só que aí, o que que aconteceu? O meu carro tava invencível, né? Aí chegou um cara de Golf, né? Aí, você sabe, né? Estragou. Aí, estragou, velho. Mas, ó, temos aqui, galera, esse dojão aqui, ó, do Dominique Torresmo. Opa, Toretto, né, ó? Se liga só, cara. Mano, muito da hora, velho. Se eu não me engano, esse daqui era o carro do Driver São Francisco, cara. Eu joguei muito no PS3, ó. Só que era amarelo, né? Mas tá lindão o carro. E, ó, galera, falando pra vocês aí. Eu acho que os caras deram uma revitalizada aqui nos carros, ó. Eu tava até comentando aqui com o Nasa. Você olha, assim, pro Camaro, ele tá, sei lá, com um design um pouco diferente, ó. O carro tá mais bonito, mais vivo, né, ó. Sem contar que o Camaro, né, por si só, já tem um visual bem agressivo, ó. Vamos lá, então. Vou passar aqui a lista. É, esses carros aqui já tinha, velho. Essa I8 aqui eu achava que era novo, mas é pelo que eu vi já tem há muito tempo, né? Essa daí é bem antiga. É bem antiga, ó. Lamborghini conversível aqui. Tem esse Avanti ali da Mercedes, ó. Esse dojão já tinha. Essa Lambo aqui é a Huracan, já tinha também. Qual que é o novo, Nasa? No 110? 120. É o jipe. Ah, tá, porque esses Corvettes aqui já tinham, né, ó. Esse daí já tinha já, Corvette, Viper. Ah, não, ó. No 117, ó, tem a Lamborghini, ó. Não, né, essa daí é a Aventador Comum. Então ela já tinha no jogo. É, essa daqui já tinha. Ah, tá, então a Lamborghini já tinha, ó. 120. Ah, esse daqui não é aquele jipe lá, o Grand Shiroki, ó. Eu acho que é esse, velho. É esse mesmo. Nossa, esse carro aqui é brabo demais, mano. Ele veio com os body kits aí, cara. Muito da hora pra off-road. É, dá pra alterar bastante coisas aqui, ó. Só que, mano, o problema desse carro é um carro da hora. Só que, mano, o bicho é pesado, velho. Pra montar uma config pra ele vai ser complicado, ó. Temos aqui esse buguinho. A princípio eu achava que era aquele Myers lá que tinha no Forza. Só que eu pesquisei melhor. Eu acho que é aquele Ariel, velho. Mano, o carrinho da hora. Tá custando 25 conto aqui. Eu vou comprar pra gente testar, ó. E veio também essa McLaren aqui, ó. Qual que é, ô, Nasa? Esse daqui é 720S. 720S. E o diferencial dela, ó. Se liga só o aerofólio, mano. O bichinho levanta, cara. Eu acho que esse daqui é o único carro que tem essa animação, não é? É. É o primeiro aqui. É o primeiro, velho. Mano, pra você ver aí, ó. O car park aí só evolui, meu parceiro. E tem essa Lambo nova, né, ó. Tem, tem. Aqui no 127. É a Aventador. Nossa, mano. Essa cor dela tá cab... Olha esse escapizão, velho. Mano, tá cabuloso. E, galera, vocês se lembram no último vídeo que eu gravei, né, o que era supostamente uma Fórmula 1? Pois é. Lançou aqui uma versão dela mais nova, velho. Porque essa daqui é uma versão mais antiga, né? Olha essa, velho. Essa daqui eu acredito que seja uma, sei lá, uma 2022. Já tem aquela proteção aqui, ó. O Halo, ó, o Nasa aí falou que ela tá bugadona, principalmente no multiplayer, mano. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo aí testando. Só que ela tá custando 65 conto, fi. Tá caro, maluco. Vixe, será que tem V16 pra ir? Opa! Tem como colocar V16, hein, ó. Mano, eu vou colocar tudo do bom e do melhor aqui, ó. Só que esse daqui é um bug, ô Nasa. Só que eu acho que é um bug pra rua, né, velho? Esse daqui é um carro pra correr na cidade, velho. Ele tem muita potência, muita arrancada, cara. Nossa, agora que eu parei pra pensar. Eu acho que esse é o carro mais leve, mano. Eu acho que ele é mais leve até do que aquela Ferrari que eu tinha falado. Exterior aqui, ó. Tem como trocar as rodas. Mas eu acho que essa rodinha dele aqui já combina, viu, mano? Eu vou aumentar só um pouquinho o aro, ó. De resto aqui, mano... Será que vira dar uma reguladinha na suspensão, ó? Deixar ele um pouquinho mais baixo? Eu acho que eu vou deixar a traseira um pouquinho mais alta, ó. Nossa, velho, tá cabuloso, hein? Galera, eu tava comentando aqui com o Nasa, ó. Se liga só as nossas carroças aí, ó. Olha que da hora. Eu pintei aqui, né, os encanamentos ali da Sabéspa ali de vermelho, ó. Olha como que ficou o design desse carro, mano. Mano, tá da hora demais, cara. Como eu falei pra vocês, abaixei um pouquinho na frente aqui e deixei a traseira mais alta. Já, já, eu e o Nasa aí vamos apostar um rachinha pra testar. E o que eu achei engraçado, mano, é que, tipo assim, tem algumas pessoas caminhando aqui, né, por essas quadras aqui. E do nada, aparecem pessoas aqui, NPCs aí, vestidos, meu parceiro, de piloto, mano. Olha isso aqui, velho, com o macacão, fi. O que você acha disso, Nasa? Diferenciando isso aí. Mano, esse cara aí anda preparado aí pra todos os momentos, fi, ó. É, mano, vai tirando. Vamos lá, vamos aceitar a corridinha aqui. 400 metros, hein. Bora, Nasa. Bora. Ai, 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 eu só mexi aqui no câmbio, galera. Eu só alonguei, ó. Nossa, velho. Isso porque eu troquei errado ainda. Nossa. Será que eu ganhei? Ganhei 7,37, velho. Ganhei por pouco, hein. Olha a velocidade final, Nasa. Caraca. Foi a mesma, mano, olha. Vamos de novo, vamos de novo, mano. Que que é isso, cara? Galera, eu acho que, mano, dependendo da regulagem aqui, dá pra fazer um carro muito mais rápido do que esse, ó. Eu vou no automático agora. Ó, agora eu acho que eu peguei um pouco mais de final. Nossa. 320, 329. Eu acho que o seu tá andando um pouquinho mais lento que se... Eu acredito que você não tenha mexido no câmbio, Nasa. Eu acho que tá original, né? Porque o cara entende do jogo, galera. Nunca que eu ia ganhar assim, velho. E aqui no celular também, nós temos esse aplicativo aqui, ó. Que ele meio que mostra aí, como que eu posso dizer, algumas informações do carro. Olha o 0 a 100 desse Ariel, velho. 1.40. Não tem um carro no planeta que faz isso. De 100 a 200, 1.63, velho. Como é que pode isso, mano? E aí, se você quiser tentar diminuir esses tempos, basta resetar, fi, e dar outro rolê com o carro, ó. E aqui no mesmo celular, tem um novo trabalho aqui de entregas, ó. Onde você pega um trampo aqui e você pode carregar, fi. Quer ver? Será que os trabalhos são iguais, Nasa? Abre seu aplicativo aí pra ver. Aí, fala aí qual que tá aparecendo. O meu tá aparecendo aqui, ó. Localização Iceland, nome Wisdom. Não, não. Ih, filho. Pega qualquer um, pega qualquer um, fi. Beleza. Vamos pegar qualquer um aí e a gente se encontra, mano. Ó, então aqui tá a carretinha. Se tiver algum saco no chão, ó, você passa em cima que ele completa ali, ó. E o meu carro tá meio batido aqui, porque não aconteceu um acidente aí, né, meu parceiro? Deixa só eu dar uma consertada aqui. Ó, ué, como que eu vou carregar essa carretinha? Sendo que meu carro não tem engate, mano. É meio bocado isso aí. O meu também tá assim, velho. Nossa, calma aí, calma aí, ó. Agora apareceu outro saco isso aqui pra eu colocar. Calma aí. Aí. Nossa, mas a carretinha aqui, Nasa, ela tá meio afundada no chão, velho. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar, ó. A minha não tá não. Nossa, velho. Só me faltava essa, ó. Calma. Ah, beleza. Consegui errar a carretinha, ó. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Aí. Nossa, caiu tudo. Mano, olha isso, velho. O jogo tá me dando 10 minutos aqui, só que a minha carretinha tá bugada. Calma aí. Deixa eu apertar aqui, ó. É. É. Nasa, temos um problema, cara. Tenta te ajudar aí. Nós temos um problema, cara. Ai, velho, essa carretinha lixa lá. Ah, mano. Eu acho que pra mim não vai dar não, fi. Calma aí, calma aí. Nossa senhora, velho. Gruda a carre... Ó lá, Nasa. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ó, tá empinando aqui o negócio. É, não adianta não. Vamos fazer o seguinte, ó. Quê? Ó, mano, eu caí no limbo. Calma aí, calma aí. Ah, beleza. O cara tava bem até agora. Só foi o cara chegar perto de mim que eu... Eu passei a zica pra ele, ó. Calma aí. Calma aí. Cadê? Você não tem mais carga, mano. Ficou tudo no chão. A carretinha. Mano, faz o seguinte, mano. Eu vou com você, ó. Você me dá... Ó lá, cadê seu carro, velho? Nossa. Pega a sua carga aí e você me dá uma carona, velho. Tem caixa pra todo canto, ó. É, galera. Por fim das contas aqui, eu vou acabar indo com o Nasa. Vai lá, Nasa. Manda bala, fi. É, essas caixas aqui tomou bugadas pra mim, mano. Pra mim tá paradinha. Nossa, velho. Pra mim tem caixa voando, fi. Ó lá, ficou uma agora. Pode mandar bala, Nasa. Peraí, tá. Galera, o pior é que eu testei esses serviços aí até no single play. Ai, nossa, mano. A caçamba balançou. É muito instável, velho. A carretinha fica balançando aqui, ó. Você perde todo o controle do carro, mano. É, sumiu as caixas. O que será que acontece se você chegar lá sem nada, mano? Não, agora... Tenta aí pra ver. Aí, galera, o que acontece? Eu testei no single player e o meu fica bugado, fi. A carretinha vem afundada no chão. Ó lá. Eu acho que esse carro é muito leve pra esse trampo, mano. Era pra ter pegado o Jeep. Mano, não vai dar, Nasa. Ó, fazer um drift a carreta aqui. Olá. Nossa. Mano, eu acho que é melhor a gente comprar aquela Lamborghini e tentar fazer esse trampo das caixas aí, fi. O que você acha? Melhor. Meu amigo, olha só como que ficou minha Lambo, galera. O Nasa falou aqui que chegou novas rodas aqui pro jogo. Instalei essa rodinha aqui, ó. Taludona, velho. Eu acho que casou bastante aqui com essa Lambo. Deixei ela preta, mano, e pintei a Lambo de branco, cara. O da hora é que no bodykitzinho dela tem uns detalhes em vermelho, mano. Isso daqui destaca demais, ó. E eu tô doido pra testar, velho. Inclusive, só deixa eu mexer no câmbio. Eu vou deixar aqui a final dele em três, ó. Eu acho que dessa forma aí vai... Mano, vai correr pra caramba, mano. Não teve jeito, ó. Tentei de toda forma, mano. Pegar o trabalhinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. E sempre dá na mesma, fi. Olha ali. A roda fica afundada no chão, cara. Quebrei aqui minha Lambo todinha, mano. Só pra tentar tirar, desbugar essa carga. E não dá certo, cara. Eu não sei se... Deve ser algum bug aqui porque eu gravo no emulador, ó. Porque pra quem tá no celular tá normal, velho. Ó lá. Quer ver? Vou apertar aqui. Continua bugado, mano. O que que eu faço, fi? Aí, ó. Conseguimos um jeito, hein, mano. O Car Parking queria nos parar, mas conseguimos, fi. O Nasa pegou o trampo aqui e me emprestou o carro dele pra gente ir, ó. Vai lá, Nasa. Puxa o bonde aí, fi. Bora. Deixa eu ver o interior desse carro. Ué, Nasa, o interior do meu tá mais bonito, velho. Só aparece o interior do dono. É... É. Ô, Nasa. Oi. Você queria entregar essas caixas? Não, ué. Você queria entregar as caixas, mano? Você queria entregar porque... Deixa eu ver se eu pegar aqui e ela volta pra aí. Pô, você queria entregar porque não tem mais, velho. Você vai voltar pra aí, ó. Voltou, voltou, voltou. Mas eu acho que pra mim fica mais bugado que o normal, velho. Só sei que esses caras aí, Nasa, vão ter um trabalhão pra sincronizar isso. Olha isso, cara. A instabilidade, velho. Meu Deus, mano. Nasa, é impossível, cara. Eu tava em baixa velocidade. Pode ir, velho. Vamos seguir, ó. Só que essa carrocinha aqui, ela tem algum problema. Ó lá. Senta e... Ó, 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 ó. Nossa. Muito instável. Eu quero testar na reta esse negócio aqui, fi. Meu Deus do céu. Deixa eu manter... Ó, vou ligar aqui o... Esse controle automático... Nem o controle automático conseguiu pilotar, fi. Vocês estão prontos aí pra ver a maior bizarrice, mano? Essa carretinha aqui, fi, chegou a 180 por hora. Esqueça, meu parceiro. É atestado pra morrer, ó. Vamos lá, Nasa. Três, dois, um, já. Ó lá, galera. Cento e quarenta. Eu vou deixar o carrinho em linha reta, ó. Que isso, Nasa? Cara, você passou em cima do carro aqui e a carretinha caiu, velho. Nossa. Vou voltar aí. Ah, deixa. Vamos sem carretinha mesmo, fi. Bora. Bora retão, ó. Para aí do lado, ó. É bom que a gente atesta a final aqui das lambos, mano. Deixa eu parar aqui, ó. Meu Deus, galera. O negócio, na hora que você passar de 180, o negócio ficava pra cá e pra lá e pra lá. Mano, era uma doideira, cara. Três, dois, um, já. Nossa, essa... Que isso? É neblina, velho? Booty de renderização. Nossa, mano. Bugou aí pra você também, né? Bugou. Meu Deus, ó. Beleza. Eu tô a quatrocentos já. Vai me passar. Quatrocentos e trinta. Quatrocentos e setenta. Deixa eu mudar aqui, ó. Que é o bicho ficar doido, ó. Quinhentos. Nossa, a sua tá mais rápida, hein? Quinhentos e cinquenta. Que isso? Quinhentos e setenta, NASA. Nossa, sumiu aqui na frente. Seiscentos, moleque. Só que eu ativei o modo drift, mano. Ah, tá ótimo também. Seiscentos e vinte. Nossa, fi. Não vou bater. Ah, bati. Ah, beleza. Olha lá. Deu ruim demais, velho. Isso é louco, mano. E é isso aí, galera. Testamos aí, né? Dois carros. Mostrei pra vocês os carros novos. Se vocês quiserem, posso fazer outro vídeo com os outros veículos, né? Principalmente com aquela Fórmula 1 que eu tô doido pra testar, viu? E é isso, mano. Muito obrigado aí, NASA, por ter participado, né, meu parceiro? Quer deixar uma mensagem aí? Tô, tô de boa. Isso aí. Ele é tímido, galera. Ele ainda tá... Ele fica meio nervoso, ó. Mas é isso, mano. Passa no canal do NASA aí. Ele traz bastante conteúdos aí sobre Car Park e também sobre outros jogos. E é isso. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo, hein? Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend